Eu queria dizer aos senhores e às senhoras que o tema desta palestra é oriundo da minha dissertação de mestrado, é um tema extremamente interessante e inusitado, haja vista tratar do acompanhamento do adolescente pós-medida sócio-educativa de internação. Nós temos... Vocês estão vendo... Desculpe ficar aqui na mesa, porque eu tenho um problema com o microfone, com o endopúlpito. Eu me desculpe, então, viu, pessoal? O sistema de garantias de direitos. O CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, emitiu a Resolução 119 no dia 11 de dezembro de 2006. E essa Resolução 119 veio a tratar de medida do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, que consistia na elaboração, na construção de redes, através de articulação, que é a integração das instituições públicas voltadas para o bem comum. Nós vimos, então, o sistema do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, criado pelo CONANDA, pela Resolução 119, e que, por sua vez, ela está interligada com outros sistemas, que é o sistema dentro do sistema de garantias dos direitos. Sistema educacional, sistema único de saúde, sistema único de assistência social e sistema de justiça e segurança. Esse sistema de justiça e segurança é o que nós vamos tratar do oravante. Posteriormente, em 2012, foi ditada a Lei 12.594, que regulamentou as medidas sócio-educadas. Todas as medidas que, logo a seguir, nós vamos falar. Bom, mas vamos ver, então, pessoal, o nosso sistema de segurança pública. Justiça e segurança pública. O artigo 144 da Constituição Federal diz o seguinte. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros e Militares. Dentro dessa estrutura da Polícia Civil, especificamente da Polícia Civil, é que o seu parágrafo 4º do artigo 144 diz o seguinte, que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária será dirigida por delegados de Polícia e tem a função de Polícia Judiciária no afano de esclarecer crimes e solucionar crimes, exceto os crimes militares. Então, a atribuição específica para apuração de crimes, dentro do contexto, exceto os crimes militares, tais como os de exerção e outros que diz respeito no Código Penal Militar, é de atribuição específica da Polícia Judiciária, que é dirigida pelos delegados de polícia de carreira após a realização de concurso e que tem a convenção, então, de esclarecer os crimes, ok, pessoal? Bom, dentro do contexto de Polícia Judiciária, nós podemos ver o seguinte, o que diz o artigo 104 da Lei 8.069,90? A Lei 8.069,90 é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz o seguinte, que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. O parágrafo único, para os efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato, ok? Essa é a interpretação dos penalmente inimputáveis, que são os menores de 18 anos, mas, porém, eles são inimputáveis, mas são sujeitos a certas medidas sócio-educativas que veremos a seguir. Para a Organização Mundial de Saúde, a adolescência compreende a faixa etária entre 10 e 20 anos, porém, no Brasil, a Lei 8.069, de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabeleceu faixa etária entre 12 e 18 anos e define ainda como criança a fase até 12 anos de idade. Nós vamos ver a seguir se é possível uma criança cometer fato infracional, ato infracional. Qualquer dúvida, pode perguntar. Bom, então, suponhamos, pessoal, o autor da infração penal é adolescente. O que é adolescente mesmo? Que faixa etária ele está, pessoal? Pode falar alto, por favor. De 10 a 20 é a Organização Mundial de Saúde, de 12 a 18. Então, esse é considerado adolescente. Criança é considerado até 12 anos de idade. Ok, pessoal? Então, o autor da infração penal é o adolescente. Ora, se ele é autor da infração penal, por consistência jurídica, por terminologia, por adequação ao fato praticado, convencionou-se chamar de ato infracional. E o que é ato infracional? Diz o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A ato infracional é toda a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Ok? Então, toda a conduta descrita como crime ou contravenção penal, praticada por adolescente, qual é a faixa etária mesmo? 12 a 18, é considerado ato infracional. Alguma dúvida? Bom, então, nós vimos que houve a prática de um ato infracional e a necessidade de ser apurado. Apuração do ato infracional, a quem cabe? O que diz o artigo 172? O adolescente apreendido, então veja bem, pessoal, por terminologia, por consistência jurídica, não é mais, o adolescente não é preso, ele é apreendido. Por isso que o auto é auto de apreensão em flagrante delito, por flagrante, pela prática de ato infracional. Então, o que diz o artigo 172? O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional, que é ato infracional mesmo, é toda a conduta descrita como crime ou contravenção. O adolescente apreendido em ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Quem é a autoridade policial competente para apurar crime? É o que nós falamos, é o delegado de polícia, através da polícia judiciária. Quais são as providências da autoridade policial? Olha, então, são algumas providências. Apresentado ao adolescente, o delegado de polícia deve, primeiro, avaliar as circunstâncias, avaliação das circunstâncias. O que quer dizer avaliação das circunstâncias? É analisar todo o conjunto probatório, é analisar toda a parte de testemunha, todo o material apreendido, todo o objeto apreendido, e ver se realmente ocorreu o seguinte. A conduta do adolescente é ato infracional? É ato infracional? Interrogação. Então, ele vai analisar, de acordo com a avaliação prévia dele, ele vai analisar. É ato infracional? Não. Se não for ato infracional, cabe, dê umas condutas escritas no artigo 98, que nós vamos ver a seguir. A conduta praticada pelo adolescente é considerada ato infracional? Sim, é o artigo 103 do ECA. Então, é ato infracional? Artigo 103. Não é ato infracional, é artigo 98, que nós vamos ver. Agora, cabe também analisar uma terceira circunstância. Ora, o adolescente é caso de flagrante? Porque ele pode ter sido apreendido e praticado o ato anterior, num período que não diz respeito à situação flagrancial. É caso de flagrante? Não. Não é caso de flagrante. Então, é o artigo 177 do ECA que nós vamos ver. Sim, é caso de flagrante. Se for caso de flagrante, nós vamos observar o que diz o artigo 172 do ECA. E, dentro desse artigo 172, nós vamos analisar a seguinte situação. A violência, se for violência física, violência física ou grave ameaça, é a situação do flagrante descrito no artigo 173. Não houve flagrante, porém não houve violência física ou grave ameaça. Se houve flagrante, porém não houve violência, nós vamos ver o parágrafo único do artigo 173. O que diz o parágrafo único do artigo 173? Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Então, pessoal, o que nós entendemos aí? Fica uma faculdade do delegado de polícia, e mesmo a situação de flagrante não houver violência, ele facultar a elaboração de um termo circunstanciado em relação à ocorrência. Mas ele pode fazer o flagrante, mas por necessidade da situação, ele adota a providência mais correta possível, que é a elaboração de um boletim de ocorrência circunstanciado. Alguma dúvida por enquanto? Então, o delegado de polícia vai analisar as fases, a avaliação do caso, a conduta dele é ato infracional? Se não for ato infracional, é uma medida. Se for ato infracional, é outra medida. Se for ato infracional, é caso de flagrante? Sim. Não é caso de flagrante? Vai analisar outra situação. Ok? Alguma dúvida? Bom, é importante esse artigo 178 do ECA, porque após elaborar o auto de prisão flagrante, o adolescente tem certas garantias de direitos, e garantias dentro da proteção integral, dentro da chamada proteção integral da criança e adolescente. Então, o que diz o artigo 178? O adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que implique risco à sua integridade física ou mental sob pena de responsabilidade. Então, aquele policial que conduz, após o auto de apreensão flagrante pela prática em ato infracional, o adolescente, nesses compartimentos dos nossos veículos, ele está sendo praticando um ato contrário ao que determina o ECA, e, consequentemente, tem a sua responsabilidade. Pode ser um abuso de autoridade, 4898-605, ou pode ser ainda algumas condutas escritas no próprio ECA. Alguma dúvida? Bom, direitos individuais. Os dos direitos individuais. Realizando o auto de apreensão flagrante, o delegado de polícia deve observar o seguinte. A privação da liberdade é o artigo 106. É necessário também a identificação dos responsáveis pela prisão, com base no artigo 6º, parágrafo único do ECA, e o artigo 5º, 50, 63 e 64, da Constituição Federal. A comunicação da apreensão para o beneficiário público, para o poder judiciário e para os familiares, conforme reza o artigo 107, e a identificação civil, caso não tenha a identidade. Bom, dentro desse contexto, ele está sendo elaborado o auto de apreensão flagrante, então ele tem o devido processo legal das garantias processuais. O devido processo legal está consubstanciado na doutrina da proteção integral, devido a sua condição particular de desenvolvimento, peculiar de desenvolvimento, que tem a prioridade absoluta para o atendimento em todas as circunstâncias necessárias. O artigo 110 diz o seguinte. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante situação, mediante citação ou meio equivalente, igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa, defesa técnica por advogado, assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados da forma da lei, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, e direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento, que é o procedimento da primeira fase, que é a polícia judiciária, que é o procedimento na esfera da justiça. Bom, verificada isso, pessoal, quais são as medidas socioeducativas? Então, ele cometeu um ato infracional, uma situação flagrante, houve uma ofensa, ou uso de arma, ou agressão física, caso de latrocínio, caso de roubo, caso de homicídio, entendeu? Verificada, diz as medidas socioeducativas. Por terminologia, convencionou-se chamar-se medidas socioeducativas. ao sistema de adulto é considerado a respectiva pena. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. A advertência, que consiste a advertência, consiste numa admoestação reduzida, que será reduzida a termo e assinada por todos os envolvidos, os autores da questão, tanto o adolescente como os juízes. Depois, a segunda medida, obrigação de reparar o dano. Em que consiste essa obrigação de reparar o dano? Pois causa reflexos patrimoniais. E dentro desses reflexos patrimoniais, nós podemos observar três condutas. Ele pode restituir a coisa, ele pode promover o ressarcimento do dano, pintando o prédio, ele pode compensar o prejuízo, pagando o que foi subtraído, foi danificado. Uma terceira medida é a prestação de serviços à comunidade, que são consideradas tarefas gratuitas até seis meses em locais públicos, hospitais, escolas e seminários. A liberdade assistida, que é a mais adequada, tem um prazo mínimo de seis meses, e existe uma figura chamada orientador para todo adolescente que for aplicar nessa medida sócio-educativa de liberdade assistida. A inserção de regime de semi-liberdade, desde o início, é uma forma de atingir futuramente a prisão do meio aberto, que não comporta prazo. E a prisão, e a internação em estabelecimentos educacionais, artigo 121, está caracterizada pela brevidade, pela excepcionalidade e pelo respeito da dignidade da pessoa humana. Aqui nós vemos o seguinte, pessoal. Toda criança e adolescente. Olha o que diz o artigo 105 do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós falamos se a criança poderia praticar ato infracional? Então, vamos lá. A criança, ela pratica um ato infracional. Vocês se lembram de uma gangue na Vila Mariana, que é chefiada por uma menina de 10 anos? Vocês se lembram? E sempre não... E era levada... O pessoal era levado para a delegacia e não se tomava nenhuma providência? Aí que ocorre, pessoal. O artigo 105 do Estatuto fala o seguinte, ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Então, a criança que pratica o ato infracional, ela não será... não receberá uma medida sócio-educativa. Vocês se lembram quais são as medidas sócio-educativas? a advertência, reparação de dano, prestação de serviço, liberdade assistida, e qual outra? E a última? Estabelecimento de racional. Ok, pessoal. Isso aí. Então, e quais são as medidas previstas no artigo 101? Ok? Então, a criança pode praticar ato infracional? Pode. Mas ela não vai receber as medidas sócio-educativas. E sim, é que estão previstas no artigo 101. Quais são as medidas previstas no artigo 101? Primeiro, encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico. Inclusão de programa oficial ou comunitário. Acolhimento institucional. Inclusão de programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta. Nós temos diversos graus das medidas do 101. Até nós chegarmos no primeiro encaminhamento, conversa com os pais, até chegar na colocação de família substituta. Então, diz o artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas, a autoridade... Nós vimos, então, pessoal, que não houve caso de flagrante, mas houve um ato infracional. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, entre outras, as seguintes medidas. E aí vem o que diz o artigo 98. As medidas de proteção à criança ou adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos dessa lei foram ameaçados ou violados. Por situação ou omissão do Estado, o Estado abandona tudo. Por falta ou omissão do abuso dos pais, família e Estado deplorável. ou por razão da sua conduta reiterada, às vezes, na prática do ato infracional. Feita essa construção, pessoal, nós vimos, então, que a ele foi destinado, ao adolescente frator, foi destinado uma medida sociodicativa de internação. Então, essa é a primeira fase da nossa apresentação. Agora, nós vamos considerar a evolução histórica do egresso. Então, ele foi, ele praticou o ato infracional, certo? E, através de todas as garantias de direito a respeito da sua integridade física, o encaminhamento, ele recebeu do juiz uma medida socioeducativa de internação. E, após o devido cumprimento da medida socioeducativa, ele se torna um egresso. E aqui que nós vamos ver o que é egresso. Está certo? O egresso, através do decreto 8.233, de 22 de setembro de 1910, portanto, quase 100 anos, ocorreu o regulamento do patronato oficial dos liberados ou egressos definitivos na prisão do Distrito Federal. Vocês se recordam a que época nós estamos falando? O Distrito Federal era onde mesmo naquela época? Onde, pessoal? Rio de Janeiro, certo? Rio de Janeiro. Então, quase 95 anos, esse decreto foi quem primeiro mencionou na terminologia jurídica sobre a palavra egresso. Então, ele regulamentou o patronato oficial para cuidar dos egressos liberados ou egressos definitivos da prisão do Distrito Federal. no Distrito Federal do Rio de Janeiro. Porém, em relação às outras províncias, que na época eram chamadas de províncias, a província de São Paulo editou a Lei 14.006, de 26 de dezembro de 1913, que instituiu o regime penitenciário do Estado de São Paulo, onde propiciou o livramento condicional mediante bom comportamento, perdão e um duto e condições favoráveis à efetiva finalidade da pena. Ora, qual que é a condição favorável à efetiva finalidade da pena? A finalidade da pena é o quê, pessoal? É a reeducação, é a ressocialização do preso. Então, vimos que a primeira lei que abordou sobre o egresso foi o Decreto 8.233, que falou sobre a terminologia jurídica do egresso. Já em 1920... Já o egresso... O egresso... A Lei 21.168-A, de 24 de 12 de 2006, constituiu o Conselho Penitenciário. Então, o Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo foi constituído por esta Lei 21.168-A, de 1926, e até hoje perdura. Esse Conselho Penitenciário ficou responsável de cuidar do patronato oficial, com as finalidades de... Para atender os condenados, liberar os condicionais e egressos definitivos. Então, eles já tinham uma preocupação de políticas públicas. As políticas públicas são aquelas voltadas para o interesse, para o bem comum. Eles atendiam já os condenados, eles atendiam... Ele atendia os condenados, ele atendia os liberados condicionais, ele atendia os egressos definitivos. Ok? O decreto, mais tarde, o Decreto Federal 9486, de 13 de setembro de 1938, extinguiu o patronato, e as suas atribuições foram transferidas para o serviço social dos detentos e egressos das prisões. Alguém conhece aqui a nossa garagem da Polícia Civil, chamada garagem do Alfredo Issa? Olha, é importante. Alfredo Issa Assali, ele foi diretor-geral da Secretaria de Segurança, doutor, da Secretaria de Segurança, e ele tinha uma visão extremamente de alcance para os presos, para os egressos, especialmente para as suas famílias. Ele estabeleceu diretrizes de assistência social, visando uma vida nova, uma oportunidade para que um novo recomeço fosse estabelecido. Então, ele, como diretor-geral da Secretaria da Segurança, ele elaborou tratativas no sentido que o governo do Estado, já governo do Estado de São Paulo, elaborasse, ele taxa o Decreto-Lei 12.946, e criou o Lar de Juquiá. Juquiá era aqui na região sul do Estado de São Paulo, que eram específicas para loteamento aos egressos, constituindo em lotes e instrumentos agrícolas destinados à sua sobrevivência, à sobrevivência das suas famílias e dos seus respectivos filhos e familiares. Porém, dado o considerável avanço da época, esse decreto-lei não foi regulamentado, mas é importante considerar que, na época, sobre o Estado que vivia o Brasil, os avanços em relação à política pública voltada aos egressos de prisões. Já em 1957, a Lei nº 3.274, criou normas do regime penitenciário, e aí ele criou a figura do patronato oficial ou patronato particular, considerando as assistências ao egresso e suas respectivas famílias. Já adotava auxílio material, auxílio moral, material e jurídico. E, se nós virmos hoje, na nossa Lei de Execução Penal, nós temos diversas assistências ao preso e ao egresso. A Lei nº 7.210, de 1984, chamada Lei de Execução Penal, estabeleceu consideráveis avanços. Vocês podem, em relação ao egresso, têm várias possibilidades. Ele pode, por um período de um mês sendo prorrogado, ele se alimentar e ter o vestuário da própria penitenciária. Durante um ano, ele pode ser considerado egresso definitivo e o egresso em liberdade condicional durante o período de prova. Então, trouxe consideráveis avanços no sentido de adoção de políticas públicas para o egresso e sua respectiva família, no afã de reconstruir a sua vida e estabelecer-se novos horizontes. A SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, ela tem diversas coordenadorias. Diversas coordenadorias. E uma das coordenadorias da SAP, da Secretaria da Administração Penitenciária, é a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania. Por sua vez, existe a Coordenadoria Central, Coordenadoria Oeste, Coordenadoria Norte, Coordenadoria Capital, que cuida das transferências do preso. Mas tem uma coordenadoria, que é a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, que, em parceria com a Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho, elaborou diversos projetos no afã de propiciar ao egresso do sistema penitenciário e suas respectivas famílias, ações de políticas públicas voltadas à recuperação e à ressocialização. E estabeleceu centrais de atenção ao egresso e à família. E se vocês entrarem no site da SAP e virem, acessarem essa Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, vocês vão verificar o enorme, milhares de pessoas e familiares e próprios presos que contam com essa possibilidade desse auxílio elaborado pela SAP. Em relação ao jovem, nós temos o decreto 55.125, de 2009, que estabeleceu programas de inserção aos jovens e regressos considerado políticas públicas ensinadas à elaboração de cursos educativos e profissionais aos adolescentes e regressos. A doutrina da proteção integral. É interessante essa doutrina da proteção integral, que ela está substanciada dentro do que nós vimos. Ele tem direito, devido ao processo legal, reconhecer, saber quem foi prisão. Todos os seus direitos e garantias estão consistentes dentro dessa doutrina da proteção integral. A Lei 844, de 1902, portanto, 101 anos, instituiu o Instituto Disciplinar. Vocês já ouviram falar no Instituto Disciplinar do Adolescente, da Criança? Vocês ouviram falar da antiga febenda Belenzinho, Tatuapé? Existe ainda a estrutura física, que pode ser voltada para futuros museus. Então, objetivando um local apropriado ao adolescente, houve, por parte do governo, a edição de um decreto da Lei 844, que criou o Instituto Disciplinar com vistas, especialmente para cuidar dos então menores, dos menores que tivessem praticado, hoje, algum ato infracional, ou aqueles que estivessem em condições de vulnerabilidade. A lei importante, essa Lei 2059, de 31 de 24, que criou o cargo dos chamados juízes de menores, o doutor Alis, bem o sabe, não é, doutor Alis? Bem o sabe o cargo dos juízes de menores. E o decreto 17943, de 12, de 10 e de 27, instituiu o Código Melo Matos, que foi o primeiro código voltado para a criança e ao menor, isso em 1927, e trouxe, diante da época e das necessidades da época, trouxe consideráveis avanços no sentido de políticas públicas adotadas ao adolescente. Posteriormente, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1959, propiciou a declaração dos direitos da criança, que foi fundamental para todas as novas constituições. E dessa declaração dos direitos da criança, vieram as regras de Beijing, Beijing e Pequim, que são as Nações Unidas, as convenções das Nações Unidas, chamadas regras de Beijing, que vê a família, Estado e sociedade em interdisciplinaridade, sempre envolvidas no assunto da proteção integral da criança e do adolescente. E esse fato foi corroborado com a Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1989. Vimos, então, pessoal, as fases. A primeira fase da nossa conversa foi a prática de ato infracional, a medida socioeducativa de internação. Então, vimos que ele cumpriu e vimos e vamos ver agora o acompanhamento. Por isso que o nosso tema da palestra é acompanhamento de adolescente do sistema, acompanhamento de medidas socioeducativas. Bom, as regras de Beijing, eles, em 1985, ele estabeleceu o seguinte, que o acompanhamento do adolescente deve ser para o funcionário indicado ou admitido. Ora, funcionário indicado ou admitido, nós temos esse funcionário indicado ou admitido hoje para acompanhar o adolescente? O adolescente egresso de medidas socioeducativas de internação? Não, não temos, pessoal. Não temos. O que diz a Resolução 4590? Regras mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade. Ele prevê a integração dos jovens à sociedade. E o que consiste essa integração dos jovens à sociedade, pessoal? Em sua chamada ressocialização, chamada vontade de construir um novo mundo. Por sua vez, o artigo 94, inciso 18, do ECA, ele atribui às entidades de internação, aqui em São Paulo, Fundação Casa, a obrigatoriedade de adotar políticas públicas de acompanhamento ao adolescente egresso da medida socioeducativa de internação. Nós, lamentavelmente, não vemos. Nessa, a seguir, nós temos um acordo do Tribunal de Contas da União, que, através do relatório de auditoria de natureza operacional, efetuou uma pesquisa sobre a condição dos adolescentes, das crianças, nos sistemas, em situações irregulares, em cadeias, em instituições de internação, e verificou o seguinte, que não existe nenhuma ação de acompanhamento a esses jovens egressos. Ora, se a obrigação da entidade de internação em efetuar um acompanhamento e o próprio Tribunal de Contas da União, que aqui estuda toda a transferência, toda a possibilidade financeira das entidades, adota um posicionamento desse sentido, é que nada, nenhuma política nós temos visto. eu, então, pessoal, diante dessa necessidade, eu cheguei a uma conclusão, que é necessário nós fazermos um acompanhamento continuado. As entidades de internação, no artigo 94, elas têm por obrigação, vocês depois vão ler, elas têm por obrigação propiciar escolarização e profissionalização dos adolescentes, envolverem atividades esportivas, culturais e lazer, oferecer cuidados médicos, odontológicos, farmacêuticos e psicológicos aos adolescentes. Então, durante o período de internação, o adolescente é acompanhado por equipe interdisciplinar de instrumentos pedagógicos, sócios pedagógicos, que propiciam uma possibilidade de um retorno à sociedade. Porém, quando saem, não existe esse acompanhamento. É importante salientar que a lei 8.742, que é alterada pela lei 12.437, criou o sistema único de saúde, de assistência social. E dentro desse conceito de assistência social, ele criou os chamados CRAS e CREAS, que são Centros de Recuperação da Assistência Social e Centros de Recuperação Especializados da Assistência Social. Ora, se tem esses Centros de Recuperação Especial da Assistência Social, que, pela lei, ele tem a obrigação de acompanhar o adolescente em regime de liberdade assistida, por que não pode acompanhar o adolescente e egresso de internação? Esse é meu questionamento. Além do mais, o Conselho Nacional de Assistência Social editou a resolução número 1 de 2013, dispôndo sobre o reordenamento do serviço e conveniência e fortalecimento de vínculos no âmbito do sistema único da assistência social, com o objetivo de fortalecer a família, os ensinamentos, a integração dos familiares, os verdadeiros objetivos de uma família. Aqui nós temos alguns atos muito, muito de 2011, comparado 2011 e 2012, alguns atos infracionais praticados por adolescentes no âmbito do DECAP nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 e janeiro, fevereiro e março de 2011. Nós temos um número de homicídios de 18 e 10, lesões corporais isolosas 1.454 em 2011, estupro 180 em 3 meses e 58 em 3 meses, tráfico de entorpecentes 1.592 em 2011 e 510 em 2012. Foram feitos autos de apreensões 3.034, 73 ECA e 735 em janeiro, fevereiro e março de 2012. Atos infracionais adolescentes apreendidos foram em 2011, desculpa, 2011, 2011 inteiro, viu pessoal? E 2012 em janeiro, fevereiro e março. Então nós estamos em uma proporção muito grande em relação a 2012. Adolescentes apreendidos em 2011 de janeiro a dezembro, 2.111 e só em janeiro, fevereiro e março de 2012, 558 adolescentes. Então nós temos que adotar políticas públicas e ações que possam evitar que cenas como essas ocorram em nosso estado, em nosso país, em nossa cidade, em nosso âmbito de vizinhança. Essas cenas que realmente desenvolvem o interesse para a prática de atos infracionais que possam enlutar famílias, entre terceirares e causar grande comoção social. Cenas como como essa também que incentiva o uso da arma de fogo. Vocês veem o ambiente, ambos estão com uma pistola e um revólver, certo? Porém, não se sabe se são armas, simulacros de arma verdadeira, mas que realmente podem causar um temor à vítima. E aí nós temos o chamado acompanhamento continuado. a venda em necessidade da participação de conselheiros tutelares, a participação das assistências sociais, a participação dos instrutores, psicólogos e outros profissionais órgãos advogados, no objetivo único e exclusivo de propiciar ao adolescente uma melhoria, uma condição melhor de vida futura. Porque se ele é assistido por aqui, durante o período de internação, por equipe interdisciplinar, e tem todo acompanhamento didático pedagógico possível, e quando sai ele não tem esse devido acompanhamento, isso demonstra uma ineficácia do Estado em realizar as atividades inerentes à fundação casa. E aqui tem algumas sugestões para que nós possamos sempre, algumas propostas visando uma melhoria nesse sentido. Elaborar o perfil do adolescente em cumprimento de medidas sócio-educativas de internação, com os seguintes dados, sexo, idade, grau, escolaridade, origem no tocante ao ambiente familiar, religiosidade, tipo de ato e fracional praticado. É muito importante a religiosidade e o motivo do ato e fracional praticado, isso para a dosimetria do juiz que vai aplicar a medida sócio-educativa. Através de elaboração do perfil do adolescente em cumprimento de medidas sócio-educativas em internação, criar e atualizar bancos de dados com vista de fortalecer as práticas restaurativas. Participação dos profissionais do CRAS e do CREAS nas atividades educacional, psicossocial, esportivas e culturais desenvolvidas pelos agentes das unidades de internação, visando acompanhamento continuado para o fortalecimento dos vínculos familiares, sociais e ambientais. Criar em todos os municípios onde existem unidades de internação as centrais de atenção adolescente nos moldes das centrais de reintegração social do adolescente e igreja no sistema socioeducativo, tendo como parâmetros as centrais de atenção a igreja e familiares da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania. É muito importante nós adotarmos essas medidas, essas ações públicas voltadas ao adolescente, pois, se nós conseguimos dentro do universo recuperar um, o nosso objetivo foi alcançado. Muito obrigado pela paciência. Obrigado.